Música Nemar vai USB-T gravar programa e entrevista para a Band Já fica de olho pra não perder essa Mas se caso você perder já se inscreve no canal de Júnior Notícias aqui Vê se não perde nada Então como dizia Band vai entrevistar Neymar nos bastidores do programa Silvio Santos Além do tradicional especial de fim de ano Feliz Natal Brasil, Believ Para exibição no SBT Neymar gravará nesta quinta-feira o jogo das três pistas O jogador disputará o quadro com Patrícia Bravanel Ainda a propósito da visita do crack ao SBT no dia de hoje Também foi agendada uma entrevista exclusiva ao apresentador Luiz Ernesto Lacombe O material entrará no programa na Band, exibido nas manhãs da Band Será a primeira após a denúncia envolvendo a acusação de estupro Neymar deverá falar ainda sobre Copa América, o instituto que leva seu nome e o futuro nos gramados Se em Paris ou em Barcelona Neymar vai cumprir a agenda do seu instituto na próxima quarta ou quinta-feira Quando o jogador deve gravar um especial de fim de ano com Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, no SBT O jogador pode ainda gravar uma participação no programa do dono da emissora paulista A informação é do All Sport O pai de Neymar afirmou, em entrevista ao canal Fox Sports Que o jogador não compareceu ao PSG na última segunda-feira para cumprir a agenda do instituto Neymar E que o clube já estava informado que Neymar precisaria se ausentar A ausência de Neymar tomou as manchetes ao redor do mundo O motivo, da ausência de Neymar, é sabido É agendado há um ano com as programações anuais do instituto e não podíamos mudar E a apresentação será no dia 15 Sem polêmica O PSG está informado e participa das ações do instituto, explicou Neymar Pai Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri